Olá, cara aluno, olá, cara aluna, eu sou a professora Bianca, coordenadora do núcleo Qual Seu Curso Faz Parte. Quero te desejar boas-vindas ao EAD da Unifates, tenho certeza que você não vai se arrependendo da sua escolha. Também estou aqui para te deixar claro que estamos disponíveis para auxiliar em cada passo seu dentro da graduação e também quero convidar a minha equipe para te apresentar e te dizer cada um de seus cursos, qual o seu coordenador, qual o seu tutor estará disponível para auxiliar. Desejo a vocês bons estudos e até mais. Olá, caras acadêmicos, eu sou a professora Jéssica Zezac, coordenadora do seu curso. Fico muito feliz de estar participando dessa jornada junto com você na graduação no EAD que mais cresce no Brasil. Convido agora você para conhecer mais a nossa equipe. Olá, cara aluna, cara aluna, estou aqui, eu sou a monitora Gabriela Zaine, eu sou a sua monitora nesse curso. Eu estarei aqui para ser um anjo na sua vida, para te ajudar em todas as dúvidas, em questão de protocolos. Qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato comigo pelo TES, pelo WhatsApp, eu estarei te atendendo. Muito sucesso na sua jornada acadêmica e pode me contatar pelo WhatsApp. Olá, caro aluno, cara aluna, sou o tutor Giovanni, vou estar trilhando com vocês essa jornada de estudos. Estou aqui à disposição para todas as dúvidas pedagógicas que vocês tiverem. Desejo sucesso, qualquer dúvida pode entrar em contato pelo Fale com o Tutor, dentro das suas disciplinas, dentro da sua própria plataforma e vejo vocês lá. Até mais!